Os mais de 400 projetos de extensão, atualmente vigentes na UFPR, têm perfil plural e atendem diferentes faixas etárias e grupos sociais. Durante a ação Universidade na Rua, Conhecimento contra os Cortes, também estava presente a aluna do curso de terapia ocupacional, Vitória de Oliveira. Neste dia, ela participava da atividade como representante do projeto de inclusão digital de adultos e idosos, o IDAI. Meu nome é Vitória Ávila de Oliveira, sou do curso de terapia ocupacional. Basicamente, o trabalho que a gente realiza lá é ensinar tanto idosos como adultos a lidar melhor com esse mundo tecnológico, que às vezes tem muita dificuldade. O projeto também tem uma, vamos dizer assim, uma segunda roupagem, que é a inclusão social. Muitas vezes as pessoas estão ali exercendo o seu papel ocupacional, que a gente vai chamar que é a sua profissão, daí simplesmente um dia assinam um monte de papel e dizem para elas que elas estão aposentadas. Então a gente tem o grupo focal, que a gente discute bastante essas questões, principalmente no que os idosos trazem para a gente, as questões que eles trazem para a gente, essa vida que eles levam, então como ter um novo significado para essa vida. Muitos deles falam, trouxeram já esse depoimento para alguns colegas de projeto, que olhavam para a UFPR, passavam na frente do campus e nunca imaginavam que estariam lá dentro. Hoje em dia eles são alunos. A UFPR TV também foi acompanhar um dia de atividades do IDAI, que atualmente atende mais de 20 idosos da comunidade externa da universidade. O IDAI foi criado em 2016, no primeiro semestre de 2016, como um projeto de extensão aqui da UFPR. E a ideia dele veio porque desde o meu mestrado eu trabalho com o processo de inclusão digital de idosos, desde entender como é a aceitação do idoso em relação à tecnologia e como que esse uso acontece, o aprendizado da tecnologia acontece. E o objetivo principal do projeto hoje é que as pessoas, que os idosos, se tornem cada vez mais independentes para o uso da tecnologia. Eu sou muito fã da extensão porque eu acho que a extensão tem um potencial enorme para aproximar a sociedade da universidade. Eu acho que é o meio com que a sociedade realmente conheça a universidade. Muitos idosos comentam que nunca tinham tido a oportunidade de entrar na UFPR, passavam em frente e viam isso como algo que jamais eles imaginaram e hoje eles fazem parte da universidade. E é uma maneira também de a gente mostrar para a sociedade que a gente faz muita coisa, que a gente recebe, a gente tem um incentivo muito grande social, mas a gente dessa maneira, com os projetos de extensão, a gente devolve para a sociedade esse investimento que a gente recebe. Meu nome é Geraldo Titoto. Eu sou da cidade de Votorantim. Tenho 89 anos, feito ontem. E há quanto tempo o senhor está aqui no projeto? Eu estou há aproximadamente seis meses. Estou morando com a minha filha, então eu vim aqui para... Eu estou aprendendo aqui. E como que você conheceu o projeto? O projeto eu conheci através da minha filha, que é a Regina, que é professora ali também. E ela conversando comigo, ela falou... Pai, o senhor ainda dá para tocar o barco. Ela falou assim para mim, entendeu? Tenho colhido muita informação, na parte delas, que eu precisava na minha vida. Eu pegava um celular na mão, era uma coisa que eu pegava um carvão aceso, queimava. Hoje não, eu ensino. Eu posso errar, errar bastante, porque eu nunca tive um celular na mão. Mas hoje eu tenho o meu gênero comprom para mim. E elas me guiam, elas me guiam, elas me ensinam, eu erro, elas corrigem. Eu corrijo quando eu não posso ter elas perto, porque a vida delas tem. Ela também tem a vida trabalhosa, certo? E eu reconheço disso. Elas deixam muitas vezes uma determinada coisa para fazer, para ajudar a gente. E isso é muita grandeza da parte da pessoa. E com esse conhecimento agora, me toca buscar mais, certo? Não é que seja pouco o que eu tenho, mas que eu quero buscar mais. E através dessas meninas bacanas aí, elas estão me levando cada vez para cima. Compreender a atuação e a articulação feitas pelas universidades públicas em benefício da sociedade é um passo fundamental para a valorização dessas instituições. Todos que estão envolvidos na defesa da educação pública e participam cotidianamente de atividades de extensão, como as que acompanhamos, são essenciais para que o país caminhe rumo ao futuro de desenvolvimento e progresso. Dois elementos que são indissociáveis à educação e, por consequência, à extensão universitária. Opusullaho O Magount É Dumas É Dumas É Dumas É Legenda Adriana Zanotto